Possivelmente se você chegou até esse vídeo, você está buscando mais informações sobre o robô Hacker Aviator Que é um robôzinho que está fazendo sucesso aí, né? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com esse robô no joguinho do aviãozinho E eu estou usando esse robô e estou gravando esse vídeo para ajudar mais pessoas que também estão com dúvida Se funciona, se vale a pena, se de fato a assertividade é boa mesmo Então eu vou falar tudo sobre o robô e eu espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, tá? Que também no final do vídeo eu quero deixar alguns alertas E o site oficial do robô Hacker Aviator eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Para ficar mais fácil para vocês Bom, já tem um tempo que eu estou jogando, fazendo apostas na Estrela Bet Principalmente no jogo do aviãozinho Mas eu vinha perdendo muito dinheiro, usei diversos robôs Nenhum, assim, me dava uma assertividade boa Que me dava lucros surreais igual eu estou tendo agora E eu descobri o Hacker Aviator E eu decidi comprar, né? Porque a galera estava falando que era muito bom, que a assertividade era muito boa E eu resolvi testar E realmente o robô Hacker Aviator está dando uma grande assertividade Mais de 98% de assertividade E como que funciona, né? Para você ter acesso ao Hacker Aviator Você precisa comprar o robô e juntamente com o robô vai vir algumas aulas explicando como que funciona, tá? Como funciona certinho Até que se você for um iniciante, nunca teve acesso a nenhum joguinho desses de azar, né? Ou de sorte, como você gosta de falar Ele vai vir explicando tudinho, passo a passo, explicando como que funciona o mercado Como que você deve fazer as suas apostas Como que você vai usar o robôzinho do Hacker Aviator Então assim, é bem legal Mesmo que você não entenda nada Seja o completo iniciante Você vai conseguir realizar as suas apostas, né? Vai conseguir dar entrada nas suas apostas E assim que você der o match lá, que você der a entrada O robô vai te falar até onde a vela vai Do aviãozinho E o aviãozinho vai subir Ele sempre vai mostrar pra você onde a vela vai Até onde o avião vai subir E você vai dar entrada a partir daquele sinal, né? Então você vai receber sinais diariamente Porque esses robôs do aviãozinho Ou de todos, né? Desses do mercado Eles têm um algoritmo, né? Que faz com que Pessoas que começam a ganhar demais Depois elas começam a perder muito Por quê? Porque existe um algoritmo muito inteligente por trás disso Mas não é nada de errado nisso Porque realmente os robôs Algoritmo são muito inteligentes E eles também não querem que você só ganhe Então você começa a perder Então um robô hacker, V8 Ele consegue hackear os sinais Os melhores sinais Pra você dar entrada no momento certo, tá? Pra você dar entrada na sua Na sua aposta No momento certo Pra que você não tenha Não perca tanto Pra que você tenha mais acertos Do que perdas Então assim Vale muito a pena Depois que eu consegui Utilizar o hacker, V8 Meus resultados mudaram bastante E assim Hoje eu tô ganhando em torno de 200 mil reais por dia Então assim Vale muito a pena Mas você precisa treinar Testar E claro, né? Usar um robô Que realmente funcione Porque existe diversos no mercado Eu já testei vários E o que pra mim Tá dando certo Que tá tendo mais assertividade É o hacker, V8 Porque eu comentei isso No meu Instagram E as pessoas ficaram curiosas Pra saber qual que era o robô Então é esse Eu deixei o site oficial Aqui embaixo Pra quem tiver interesse E o alerta é que Essas casas de aposta Fazendo muito sucesso Principalmente o jogo Do aviãozinho Tem diversas pessoas Oferecendo robôs aí Pra galera Que não funcionam Você acaba perdendo dinheiro Então assim Tome cuidado, tá? Compre um que seja relevante Que seja bom Que a galera tá falando que é bom Não compre de qualquer pessoa Pra você não correr o risco De gastar dinheiro Com produtos que não funcionam Então assim O robô que eu indico Que tá dando certo pra mim É o hacker, a V8 Tá? Deixei o site aí E se você gostou desse vídeo Deixe teu like Deixe um comentário Se caso você ficou com alguma dúvida Que eu vou tentar responder todos vocês E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau